E aí pessoal, bom dia. Olha só o solzão que está hoje no pós-neve. Vem com o Alisson aqui para a rua, brincar, olha só. Atolando o pé aqui. Vou brincar um pouco. Vai filho, brincar. Vai. Quero ver você andar na neve aí. Olha só, eles estão brincando, todo bobo. Ano passado ele não chegou a brincar na neve porque ele estava com... tinha que fazer uma cirurgiazinha na garganta para tirar as amígdalas, então ano passado não deu para curtir. Esse é a primeira vez então que ele está brincando na neve, literalmente. Partindo um pouco aí com ele. Vimos para o solzinho. No meio do prédio lá tem um local com bastante neve, só que lá está com uma sombra porque o prédio fez sombra, então para mais a pena brincar aqui. Olha só, eles querem brincar no escorregador. Olha aqui no chão. Isso aqui é neve que já derreteu. Dá para fazer uma pista de patinação. Onde você escorrega, cai um tombo aqui, né? Os morros de neve que eles fazem com as máquinas, com os carros de plower, que acumulou neve em outros montes. Aí, essa neve de ontem ainda foi pequena, gente, comparado ao do ano passado. No passado fiquei com o neve para cima do peito. Se tinha alcaí, isso aqui é neve que ficava para cima do peito. Olha aí, olha. Aqui elas já estão mais rígidas, essas, olha. Fazendo esse vídeo hoje, que tinha uma galera pedindo para fazer o vídeo de dia. Um boneco de neve. Nossa, pedindo para fazer um boneco de neve, mas o papai não trouxe as coisas, filho. Por quê? Porque a cenoura estragou. Brinca, meu filho, brinca. Eu quero tirar isso. Hã? Ó. Você faz. Olha só. Joga neve aqui no pai. Eu ia jogar assim na tua própria cara, meu filho. Chacoalha, chacoalha o corpinho. Joga, joga, joga. Olha, você escorregou e caiu. É difícil, filho. Tu vai cair, cuidado. Ai, ai, ai. Se ali se vejo ela me mata. Brinca, brinca, filho. Bate as mãozinhas para soltar a neve da luva. Dá um oi pessoal, diz que tá legal. Tinha a neve na minha cabeça. Ah, pegou a neve na tua cara? Deu. Eu mesmo, deu uma escorregada agora, quase caí. Cuidado. O Alisson caiu de tomo agora. Tá todo bobo. Cuidado, cuidado, meu filho. Boa demais, gente. Boa demais. Brincar com os filhos. Alice ficou cuidando da pequena lá e eu saí para brincar com o Alisson um pouco. Aqui é o parquinho do prédio. Só que tá todo sujo. Todo sujo não. Cheio de neve agora. Olha lá, Wallace. Então é isso aí, galera. Fiz esse vídeo rapidão aqui só para dar um oi aí para vocês. E para que vocês vissem de dia como estavam pedindo. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, se possível, dá um like. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.